Temos que ir para a save Eu estava a fazer Sei lá onde é que eles foram agora Eu só tenho 3 Eu não sou aqui Tem um O outro Não sei só estou levando amigos ao passeio Um barco Acho que o amigo tinha ido pescar o barco para eles Deixei de ouvir o barco Um barco Ande embora para a save Ele deve ter Ele deve ir buscar o cartão do outro São dois Marca porra Nos veis Ah estão ai logo vi que nos veis Um barco Mas olha a save Olha a save Olha a save Claro eu vou passeio E tove o barco Tove o passo Tove o passo e barco Tove o barco Tove o passo e barco Tove o passo e barco Ande Vai para a save Vai para a save Vai para a save Vamos fightar pelo rio Mano é que eu não tenho materiais Tove o rio Tove o passo Tove o passo Tove o passo Tove o passo Eles não me viram Caga neles Ai maluco Tove o passo I O I I O O O I 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 Ai I Aqui está aqui em baixo Viste como é que se mata um gajo mano? O gajo ficou preso no carro Ok, tenho ali um médico, tenho dois medics, ok vamos para o save Vamos ver Temos um barco lá atrás Vamos ver Vamos ver Tem um barco lá atrás Ok, vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, não, não. Olha o barco, olha o barco. Errei. Vamos voltar aqui. Será que pico? Será que pico? Até já temos que acertar também. O que é isso, primo? Musiquinha. Percorrida que eu adiro. É boa, fixe a música. Ajuda aqui. Oh, está acabado o tempo. É um médico. Não, bem cria. Eu tenho dois. Oh, putz. Eu tenho minifranks. Fazemos saco. Oh, acabou. Eu estou agora com um médico. Não parece assim a tua, primo. Olha só. Caiu. Mas há um médico. Ah. E os meninos? Onde é que estão? Até vi. Vou ficar com um médico. Boca, previsto. Ele chega na volta. Mano, já mataste quant? O que é isso? Qual é o que eu vi? 3 Olha aqui galera Lá Lá Olha aqui É moral Ei, está bem Pronto, ir indo Headshots até estudo Oh porra, é isso Como vais agora, ganha mais preços Oh já morres Ah Tchau E aí E aí, foda, você não sabe como é que vai para o porto, porque... O porto é o porto, mas não tem praia, porque eu tenho amigas aí, tipo, e tá com o si. Foda, tá, vai. 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 Foda, tá. Foda, tá, vai. Foda, tá. Foda, tá. Foda, tá, vai. 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 Foda, 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 vai. E aí занимava o palco E aí A gente não vai... Eu tenho aqui Se dá 5 E aí Ok, ok, marca só. Ok, ok. Ok, ok. Muito bem, para que agora é fácil formar, mas era... Uhum. Olha, agora vais aqui há pouco tempo. Muito bom. Mano, mas está aqui o nosso. Olha o nome. Está aqui uma outra. Sim, correu. Vai lá. Vai. Um tenho. E outro. Tem. Um. 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 Um! Tá aqui, tá aqui Vou ver Pô, esse manete parece Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou aqui bem demais. Eu acho que foi aquele que estava ali acampado para que o fight acabasse para poder matar os gays todos. São aqueles que só põem os gays de Açor. Porque senão não conseguem matar. Não para isto. Não para isto, se não conseguem construir. Essa é a mí. Tchau. 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 Vai para a parede do maker? Sim. Ah, não é que é esperto que tu vai falar? O que passa é que eu vou arrependendo. Que não vai acontecer porque ela está na rua. Ah. Eu até podia mas tipo já estava à risca a morte. Porque o gajo é a tomar arma. Por acaso a dar uma ou a arma. Não caiu? Um dos que estava lá no prédio. Do meio. Ele anyhow. Temillion do moro. Esperou uma maneira de nos deixar ela. É um pois processo,ica. É uma frase dela virando esteок. Tchau, muito healthy. Tchau, muito tem mais DPh создado. Tchau, muito claro. Tchau, muito difícil, muito medo, mas digos neste caso! Hoje vamos lá na которая… Olha, vocês já vão ter que ir para a minha casa Não estou? Eu estou com um bom modo, estou com bastante cenas aqui que não vou fazer Não, eu estou com o mesmo coto Não, pera Não, eu estou com um bom. Vou mesmo com um bom. Tinha um bom. Não, eu e não fiquei cedo. Eu estou com um bom. Vou estar com um bom. Tô pegando tudo Tô dois cais vindo nessa casa Tô lá Que mano? Vira, vira Aqui um Tô pegando tudo Tô pegando tudo Tão pegando tudo Tô pegando tudo Fica com a trinta Tô pegando tudo O que é isso que eu estou a fazer? Olha, bebe, bebe! O que é isso que caralho? Eu não posso fazer isso à noite porque eu morro. Ai, caralho, eu não acredito. É que eu quero ir com o mesmo a sua vez, está a se acordar. Está a se acordar. Eu desisto. Estes gajos são os que não é mesmo. Morra-se todo tu quando eu meti aquele. Ah, porque é que eu estava aqui, Black Eleven. De nada, gajos mandam-me um barulho aqui. O que é isso? Esta bola. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aconora-se. O que é isso se esqueça de fazer? Eu e eu. Eu não tenho tempo agora. Aconora do que isso? O que é isso? Aconora. Eu também estava pensando nisso Eu também estou conseguindo Eu vou te encontrar a puta da montanha Me mantou a pata Eu vou te encontrar a forma de te encontrar Eu vou te encontrar Até daqui Eu vou te comprar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te mover Vamos lá. 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 Vamos lá.